Música 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 elevação da minha empieza aelenho daia daquia 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 lápia daquia daquia E você vai! E aí, qual é? Tem que ser um homem difícil. Ele não tinha um aparelho muito, digamos... Eu estou obrigado TV, mano. E aí, eu estou indo? Eu não tenho medo! Eu não tenho medo de falar. Eu não tenho porque, da minha mãe... Não me lembro! Banalar! Vamos lá, pora? E aí? Então eu vou fazer uma foto. Mãe de mim, para mim, para mim, para mim, para mim, para mim o 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